Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo de um canal novo, né? Canal Braddock, mas os jornalistas são praticamente os mesmos dos vídeos que a gente vem trazendo. Já quero deixar os créditos ao canal Braddock e convidar você que não segue esse canal, né? Vai lá, segue ele, se inscreva no canal. E aqui no nosso também, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal e puder estar dando essa ajuda aí pra gente, se inscreva no canal, acione o sino, deixe seu like, seu like ajuda bastante no engajamento do vídeo. Vamos ver o resumo da semana aí, que o deputado Gustavo Gaia e os demais jornalistas têm a falar sobre as malévolas do Barbudinho também, né? Só vem fazendo cagaço em cima de cagaço. Muitas pessoas falam assim, não, esse impeachment não vai dar em nada, não vai mudar nada. Tem que entender que no cenário político, quando se inicia alguma empreitada ou algum projeto, às vezes o objetivo não é nem a conclusão do êxito final desse projeto, mas as consequências que a própria elaboração dele força na nossa atmosfera política lá em Brasília. Por que eu estou dizendo isso? O número de assinaturas pra esse impeachment já começou a criar uma atmosfera de que esse governo talvez não chegue até o final, ou de que a rejeição a esse governo é muito maior do que as pesquisas fabricadas tentam mostrar por aí. Isso faz com que o centro, que esse governo só está conseguindo governar, só está conseguindo se manter lá, porque ele comprou aquela parte mais promíscua do centro, que está sempre fazendo aquela equação do custo-benefício. Tudo bem, eu vou aceitar esses cargos, esse ministério, mas desde que isso não me cause muita rejeição e não comprometa a minha reeleição. Quando a balança começa a pender pro outro lado, todo mundo se lembra no caso da Dilma. As primeiras manifestações, o centro ria dela, ah, dia 10 mil pessoas, 5 mil pessoas. Quando a coisa começa a tomar forma, aí você começa a perceber que o centro começa a pensar na possibilidade de se afastar do governo, caso contrário, os seus mandatários não conseguirão se reeleger. O da Dilma levou dois anos, desde as primeiras manifestações até manifestações que realmente causaram impacto e mudou a visão do centro. Nesse caso agora, foi em uma manifestação. A gente conseguiu em uma manifestação, que poderia ter acontecido antes, se não fosse o terrorismo psicológico por essa perseguição que está se instaurando no Brasil. Mas em uma manifestação, eu te garanto, a atmosfera em Brasília mudou. Aqueles deputados que estavam ali achando que iam continuar recebendo benesses do governo em troca dos votos e que isso não prejudicaria a sua carreira política, já estão repensando isso. Então, ou seja, antes mesmo do sucesso do impeachment, ou mesmo que ele não aconteça, os efeitos benéficos deles já estão sendo sentidos. A gente já começa a ver mais e mais pessoas entendendo que está na hora de se afastar desse governo. E aí você soma. É uma tempestade perfeita. Tem a questão do impeachment, tem ele dobrar a aposta em relação ao ataque em Israel, né, depois disso tudo, o que prejudicou ainda mais a situação. Ele depois ameaça aos deputados que se não tirarem as assinaturas, sofrerão punição. Isto é visto até mesmo pelos deputados que não assinaram como uma humilhação. Ele está ameaçando o deputado pela assinatura e fala isso abertamente. Então, eu já sei de deputados que estão cogitando a hipótese de agora colocar a assinatura para mostrar que não são adestrados do governo. Então, assim, ele está enfiando os pés pelas mãos, tudo aquilo que eu escutava quando eu era mais jovem, da habilidade de articulação do Lula, que ele é um excelente articulador, ele tem o conhecimento da política. Eu não reconheço nada disso. Eu estou vendo uma pessoa ideologicamente cega, que quer agir tratorando toda a possibilidade de diálogo com o Congresso e está causando uma rejeição muito grande, que ele vai lá, causa uma rejeição e tem que despejar uma fortuna para poder apagar a chama. Só que mesmo assim, é aquilo que eu digo, para concluir, essas fortunas em emendas, em cargos e tudo mais, vai chegar uma hora que o custo-benefício não vai atender. E pode ser, ele pode entregar o que ele quiser e mesmo assim o Congresso vai acabar percebendo que está na hora de se distanciar e aí nós veremos o fim desse governo. Ô, Rodrigo Constantino, eu quero passar o comentário para você sobre essa pauta do impeachment que nós estamos comentando. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Tem que começar a colocar pressão e é isso aí. O momento, às vezes, se cria ou surge, aparece. Só que quando aparecer o momento, você tem que estar preparado. Você tem que ter já uma massa crítica, você tem que ter já um documento técnico, digamos assim, porque é motivo de impeachment. A fala e a postura do presidente em relação à neutralidade do país e por aí vai. Eu também acho que o Lula não é nenhum grande articulador político. Ele sempre comprou, todo mundo estava à venda. E ele está cada vez mais raivoso, mais vingativo, mais ideológico, se é possível uma coisa dessas. O que me leva a crer que ele não acredita mais que vai precisar disputar pleito. É a análise, por exemplo, que faz o Fernão lá na Mesquita. A postura do Lula e do PT é a de que já virou Venezuela. Então, ligou o Danes e não se preocupam mais com esse estrago que o deputado está mencionando. Agora, pode ser que eles estejam muito precipitados, pode ser que eles estejam muito otimistas em relação ao projeto totalitário de poder do PT, em que pese o Brasil já ser uma ditadura de toga. Até porque a gente sabe que dos ministros ali do Supremo mais autoritários, não são nomes ligados ao PT, historicamente. É uma aliança instável entre tucanos e petistas, digamos assim. Então, não se sabe o dia de amanhã. E se a gente não agir com alguma estratégia e esperança de que não há um fatalismo, não acabou, porque o derrotismo, acabou, o Brasil virou Venezuela, então não tem o que fazer. Então, eu não consigo aceitar essa postura. Tem que ter resiliência, tem que resistir. Eu lembro sempre da frase do grande filósofo Roque Balboa, não é sobre quanto você consegue bater, é sobre quanto você consegue apanhar e seguir em frente. E a direita tem que mostrar essa força. Tem que aguentar, tem que resistir, tem que fazer o que pode ser feito e torcer para eventualmente ainda ter espaço para um centrão fisiológico se dar conta do e caramba, o custo ficou muito alto, preciso pular fora desse barco, a canoa vai naufragar. Não tem jeito. Não vai dar para conter e caçar todos os candidatos de direita. Bolsonaro pode ser carta fora do baralho, vão tentar prender, sei lá o quê, mas deu para ver o tamanho dele, o fenômeno político. Aí tem a Michelle, aí tem os filhos, aí tem quem ele indica. E como é que faz? Então não dá, não dá para virar a Venezuela da noite para o dia. Eles vão tentar, mas a gente está resistindo. E para terminar, a pressão grande tem que ser sobre Pacheco no Senado para questões de impeachment e tudo, e Lira em relação a impeachment e outras pautas na Câmara. Veja, o Kassab se manifestou e o Bolsonaro andou subindo o tom contra ele, mesmo que faça parte ali do governo do Tarcísio e tudo. O Kassab andou falando que o Rodrigo Pacheco daria um bom governador de Minas Gerais. Falta combinar com o povo. Falta combinar com os eleitores. Pacheco agindo da forma que está agindo até aqui, cúmplice desse sistema que persegue, que abusa do poder, ele não é eleito para síndico do prédio dele em Minas Gerais. Então tem que combinar com os russos. E o Lira é aquela história, morde e assopra, faz o papel de isentão, recebe e até elogia os vândalos criminosos do MST na Câmara, ao mesmo tempo tenta enquadrar o PT em algumas questões. E se a balança estiver pendendo para o lado de lá, a gente tem que tentar puxar para o lado de cá. É assim o jogo político. Então eu termino com uma frase que agora, Anselmo, para cair todo mundo da cadeira, pode anunciar. O momento em que Rodrigo Constantino concordou com o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu concordo com o Lula. Talvez tenha alguma divergência temporal, não sei. Mas eu concordo com o Lula. E eu vou mencioná-lo, eu vou citá-lo para terminar a minha fala. Ipsis litris, coated, entre aspas. A verdade é que se o Lira não criar coragem de fazer o impeachment, vai sobrar para o povo brasileiro o direito de se livrar desse genocida que está no poder, fecha aspas. Assine embaixo, Lula. Dia 1º de março de 2024, no meu caso. Obrigado, Rodrigo Constantino. Fabiana Barroso. Nossa, eu estava aqui até ansiosa, porque eu queria aproveitar e fazer um esclarecimento, porque eu estou vendo as pessoas baterem na Carla Zambelli em relação ao pedido de impeachment. E essa questão jurídica, porque aqui o Geyer e o Consta falaram das questões políticas. Isso está mais do que óbvio, né? A gente precisa tentar todos os meios. Porque depois reclamam também que ninguém faz nada. Então fica difícil. Então foi feito, organizado e foi lá, inclusive a gente da base do governo assinou. Aí o Reale, Júnior, o Miguel Reale, ele veio no Estadão, porque ele se auto-intitula o pai do impeachment da Dilma. A gente sabe que não é bem assim. Ele foi um dos, mas não é bem assim. A Janaína Pascoal até tem bastante também êxito nisso, nessa matéria. E ele veio dizer que os 139 deputados, na matéria do Estadão, não poderiam depois votar o pedido de impeachment, porque seriam suspeitos. Olha, eu acho até engraçado usar essa figura no Brasil atual. Porque nós temos atualmente um juiz da Suprema Corte, que ele mesmo, de ofício, abriu um inquérito. Ele mesmo é vítima e julgador em inúmeros casos. Posso citar aqui Roma, por exemplo, o caso de Roma. E aí vem querer cobrar dos deputados essa coisa de suspeição. Fora que não existe isso textualmente na lei. Porque a Câmara, vocês aí, deputados, Gair, vocês são o juízo de admissibilidade do impeachment. Então, aquilo que seria votado na Câmara é o juízo de admissibilidade. Se vai ou não pautar. O julgamento em si é feito no Senado. Quem vota são os senadores. E depois volta para a Câmara. Mas eu não vejo nenhum poder de suspensão. Porque como que você vai fazer andar isso se você não protocolar ao presidente que os deputados têm interesse deste tema? Porque os deputados, olhando um aspecto mais amplo, eles representam percentualmente tantos por cento da população. Então, esse argumento jurídico do Reale é que a gente não está em tempos normais de justiça. Então, eu não duvido que, se isso fosse judicializado, iriam dizer exatamente isso. Porque ele já deu a letra. Ele deu exatamente o argumento jurídico para se apegarem ao argumento jurídico e não pautarem isso. Então, entendam isso. Também na guerra ideológica, etc., esses mecanismos são utilizados. Mas chamar a Carla Zambelli de burra, aí já é demais. Nesse assunto, tá, gente? Estou falando bem sério. Eu sei. Porque não é assim. O Lira, ele tem a opção... A gente sabe o que ele vai fazer, infelizmente, mas é uma opção dele. Quem tem que ficar exposto é ele, como o Constantino falou. Ele vai engavetar. Ele não vai arquivar. Porque se arquivar, o pessoal pode fazer outro pedido, inclusive sem os deputados. Mas ele vai engavetar, provavelmente, porque é o que ele sinalizou até o momento. A não ser que ele mude. Mas não deixa de ser uma grande aposta, uma balança boa na política, até para o próprio Arthur Lira, se ele quiser utilizar. A gente sabe como funciona, né? Ele precisa também de essas armas aí para jogar contra o governo Lula ou para conseguir mais emendas, ou sei lá, né? Que eu estou pondo no campo especulativo. Espeluí, meu Deus. Da especulação. Especulativo. Mas... É, especulativo. Obrigada. Mas não é algo que a gente tem, né? 100% de certeza. Até mesmo porque se nós tivéssemos, seria crime. Mas em relação... Estão tirando o foco, que é o principal aqui, ó. A fala do Lula em relação ao Hamas, em relação ao povo judeu, em relação ao Hitler, em relação ao Holocausto, não é somente crime de responsabilidade, como é crime. Crime de racismo. Equiparado a crime de racismo. Então, por essas discussões tolas, toscas, no momento que a gente não tem normalidade jurídica, a gente perde o objetivo principal aqui, que é apontar o perigo que é ter um presidente da República pregando o que ele está pregando. E pior, ele não parou. Ele continua, né? Então, aí, fica essa indignação, mas esse registro aqui, que a parte jurídica, estão falando as neiras também. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. O que vocês acham? Será que sai esse empicha aí do atual presidente? Acho difícil também, né? Mas, a política, ela é quase igual ao futebol, né? Tem reviravoltas também da gente, né? Tem reviravoltas e, do nada, as coisas podem acontecer. Do nada, alguém muda de ideia, alguém não quer mais. E depende muito de algumas pessoas. Não depende só do povo querer, do povo ir para as ruas. Alguém que tenha alguma influência, algum poder de influência, tem que querer também. Se isso não acontecer, se não tiver alguém ali por trás de tudo isso, dificilmente acontece, né, gente? A gente sabe que tem que ter um poder maior ali por trás. Falando, ó, não dá mais. Esse daí tá fazendo muita cagada. Então, vai lá e assina. Alguém que manda em alguém. Sempre tem alguém que manda em alguém, né? Não existe. Sempre tem uma mão mais pesada do que a sua. Sempre há alguém mais forte. Nunca ache que você é o mais poderoso. Que é, no caso, que ele tá achando que ele é o bambambam, né? Mandando deputados irem lá e tirar as assinaturas. Aí o boboquinha vai lá, obedece. Sim, senhor. O que que ele enxergou? A minha mão é mais pesada do que a do legislativo. É, então, eu vou fazer do jeito que eu quiser. Agora, se o legislativo, ele vai lá, manda os caras tirar. O legislativo, não, não vou tirar. Aí ele vai sentir, peraí, minha mão não é tão pesada assim, né? Tem alguém com a mão mais pesada que a minha. Ou se tiver alguém, o negócio é que se tiver alguém mais pesado que todo mundo ali, que fala, ó, pra gente livrar o nosso aqui, pra eu livrar o meu, eu vou ter que derrubar fulano. É assim que funciona, né? Olha aí o exemplo do G. Dias, né? Pra livrar um, derrubar o G. Dias, mas, ó, a gente vai te derrubar, você não vai ser preso e não precisa abrir a boca. Você acha que se o G. Dias fosse preso, o biquinho dele não ia abrir? Vocês acham que a boca dele não ia abrir? Ele não ia cantar aí aos sete ventos o que realmente estava acontecendo naquele dia lá, né? Vai vendo, né? Vai vendo. Engana bobo. Engana os bobos. Os bobos que não tem isso aqui pra questionar, né? Mas por que ele não foi preso? Porque, provavelmente, ele abriria o bico, né? Se prenderam pessoas que não fizeram nada. Imagina, imagina se é algum ministro, ex-ministro do Bolsonaro que estivesse dando aguinha lá pros caras. Hum? Eu vi no aguinha ali, ó. Não, toma aqui uma aguinha. Não, pode quebrar aí, ó. Não, quebra aquilo ali também, ó. Pode ir por ali. A sala de tal fulano é por aqui. Vai por aqui, ó. Né? Tava ali indicando tudo e não foi preso, gente. Só derrubaram o cara. Então, sempre tem uma mão mais pesadinha ali por trás das coisas. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.